Na metafúrgica, jeito boiadeiro Eu no embaúdo, suas emoções começam a ir É seu Robeson Alvelim É o seu Robeson Alvelim É de bolsa da Minas Gerais, como o seu boiadeiro É o posto de terra da MC do seu machado O seu Robeson Alvelim Ele tem duas motes, seu currículo muito alto O animal é posto de terra do seu macho, cacheta A letra do pessoal, ignoculador do seu macho, cacheta É do seu bando, o boboio abriu, comida, capricha, boiadeiro Joga o braço, grita com ele, boa apresentação Olha que show, que show, que show